Toma distância ali o Avni pra cobrança do lateral Mandou pra área, Beto dominou, bateu GOOOOOOOL Tá na rede E é do Bahia, é de Beto, camisa número 11 Falhou a zaga do Bragantino, pequenino Beto Conseguiu dominar, tirar do zagueiro E meteu no canto Ali na rede, pelo lado esquerdo Abrindo o placar aos 15 minutos Dando alegria ao torcedor do Bahia aqui no estádio de Pituassu O Avni fez um lançamento pra área, praticamente E o Beto foi esperto, foi rápido, ágil E tocou, onde não dava mais pro Gilvan 1x0 o Bahia Era o gol que precisava pra acalmar a casa um pouco, né Alain? São mesmo pegada, pra que a gente possa sair daqui com os três pontos Na comemoração, a gente reparou ali que você fez questão de juntar todo mundo Tanto o pessoal titular, como lá no banco de reservas Por que isso? Porque o grupo tá unido Eu acho que a semana toda o time perdeu Falando que o time tá dividido, não tá dividido Nosso time tá junto e os meus companheiros foram muito importantes pra mim